Eu canto Essa é linda essa música, eu acho É linda, é linda Essa eu gravei, essa eu gravei também Tô cantando, tu lembra a Cindy Lamp A Cindy, né? A Cindy Lamp A Cindy Lamp Ela parece a Cindy Lamp Ela foge da Cindy Lamp Você sabe que o David Wolff Viu isso em mim Eis que chegou agora O momento Agora a Sônia Abrão já começa cedo Começou cedo, não? Vamos já pra lá Já pulou o negócio todo A gente não sabe Ai, Débora Blando O que você fez? Vamos deixar claro aqui pra gente Vocês estão me ouvindo agora Porque a Débora Blando tem alguns segredos Ela com a Cindy Lamp E o papagaio vai desvendar E o papagaio vai falar tudo agora Léo Dias já está ligando com o Sônia Abrão Leão Lobo já está atraso Esperando Cara, a minha Tu furou o olho da Cindy Lamp Cara, não foi de propósito Não foi de propósito Foi sem querer Foi sem saber Sem noção, na verdade Sem querer Não, super sério Como é que eu ia saber o que estava acontecendo entre ela e o David Totalmente, a história deles Ele me contou a história dele Como é que você conheceu o cara? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Primeiro explicar quem é o David Quem que é o David David Wolff David Wolff É um grande empresário internacional Produtor Produtor Mas é empresário mesmo Empresário Ele é produtor, é executivo Não é produtor musical Ah, não é musical não Não Achei que ele fosse musical Não, é empresário Empresário O cara que vende Que tem a vision, né A visão Sim, sim, sim E ele que lançou a Cyndi Lauper Tanto é Essa realmente é uma história Demora um pouquinho Mas é uma história interessante Tem um filme Tem um livro chamado Hitman Que chama Que conta toda a história Do que aconteceu na CBS Na Columbia Records Na Epic Records Que estava Michael Jackson Celine Dion Mariah Carey Tommy Mottola Cyndi Lauper Walter Yannickoff E David Wolff Então assim David Wolff E Cyndi Lauper Estouraram juntos O Tommy Mottola Era o empresário Do Michael Bolton Sim Michael Bolton Você sabe Isso aí Isso aí Sabia que você ia saber E esse cara Tommy Mottola Queria entrar no corporativo Queria entrar na gravadora O David Wolff Não tinha mínimo interesse Mas era grudado Com o Yannickoff Que era o presidente mundial Da Sony Com quem? Qual o nome dele? Walter Yannickoff Walter Cough Porque assim, gente Em Nova York É Nova York É Nova York Walter Cough Walter Cough Walter Cough Assim Nova York São duas turmas Que realmente Tem a mão do business lá Eu sou um judeu Yetnockoff Wolf Também é judeu E que era Wolf Sei lá o que Depois virou Wolf Judeu são bons de Nova York Total Judeu ou italiano O italiano A máfia Ah sim, a máfia É verdade Tome uma tola Vem do lado italiano Get no coffee Judeu Juta Os caras do poder São todos italianos e judeus É verdade Naquela época Então mais ainda A gente tá falando Dos anos 80 ainda A máfia era fortíssima Dos anos 80 Exatamente Eu fui pra lá em 89 Então Tem um livro Que fala sobre o que aconteceu comigo Eu nunca contei essa história Como assim? Conta agora então Eu vou contar aqui pela primeira vez Hoje você vai contar a sua história Ai fala Já tá bombando aqui Muita gente assistindo Muita gente fazendo pergunta aqui Mas tem um livro Que chama The Hitman Que conta a história Do Tommy Matola entrando Né? Na corporativa Que foi através do David Wolf O David Wolf Ficou assim Com compaixão Pelo Tommy Matola Que implorou o David Pra conhecer o Walter Get no coffee Em pessoa Pessoalmente Em person Em pessoa E aí eles foram Pra Cape Cod Onde eles traíam De lanche De ate E ele convidou o Tommy Matola Pra ir junto com ele Com a Cindy Pra conhecer o Walter Get no coffee Que é o poderoso Que é o presidente geral da Sony Nossa Quando eu cheguei lá Da CBS naquela época Aliás eu cheguei lá O David me levou lá Assim que eu assinei o contrato lá Eu cheguei lá Era a sétima avenida A quadra inteira Era o escritório dele Porra Sétima avenida Deixa eu te contar Quando eu cheguei Primeira vez que eu conheci Walter Get no coffee A avenida inteira A sétima avenida inteira dele Com tudo que era Michael Jackson Um piano enorme Branco Aquele piano gigante De caudas Não sei quantas caudas Tinha aquele piano Só sei que parecia muito grande Yamaha E aí O David Wolfe falou Toca aí pro Walter Sua música Inocência em português Em português Toca aí o que? Inocência em português Ai meu Deus Eu não tô acreditando Ouvir palinha de Inocência É Vai ter Inocência Toca Inocência Pra ele Falei Gente como é que eu vou tocar uma música Que eu não sou uma puta pianista Ele tá trabalhando com Michael Jackson Quem sou eu? Eu pensei né Quem sou eu com a minha mãozinha No pianinho né E cara eu fui Vou lá Vou tocar Who's gonna fight Só querer De quem é sanidade Se tem sempre pedras nas mãos Uhul De quem é a verdade Quando ainda Lavam as mãos O pessoal já tá pedindo Vai em inglês também Porque senão É essa mesmo Who's gonna fight for innocence When we're always denying the proof Who's gonna fight for justice When we wash Our hands of the truth O que que é o Rock in Rio Eita nóis Ô Medina Ô Medina Ô Medina Ô Medina Eu queria que gostasse Lá do Rock in Rio Põe a vera tem detal Também É detal Rock in Rio Tem tudo Nunca fiz Rock in Rio Nunca fiz Rock in Rio Não sei o que que não rolou O que que é isso Deixa eu contar Uma história não dita Da Cindy Loper Peraí Eu tô coordenando Eu tô coordenando aqui O negócio vai pro lado Vai pro outro Mas a gente tá coordenando aqui Porque essa história Eu nunca contei pra ninguém Ninguém sabe Que a gente não podia falar Pras pessoas Que a gente tava junto Vou contar do começo Fui no Tá Fui contratada pela Sony Brasil Brasil Só que não era a Sony Era a CBS CBS Antes da Sony virar a CBS Exato E por isso que eu fiz parte De tudo que aconteceu Que o Tommy Matola Deu uma facada nas costas Do Walter Yannikoff Acabou com ele Contou todos os segredos Fiz amizade com ele Pra foder ele Vamos falar português, claro E aí o David Foi aquela pessoa Que apresentou o Tommy Matola Pro Walter Yannikoff E o Tommy Matola Contou um monte de coisa lá Que não podia ter falado Tem uma coisa de politicagem Coisa errada Imposto de renda Aquelas coisas que Malha fina, entendeu? Tem em qualquer lugar do mundo Em qualquer lugar do mundo E ele é judeu e tal Ele tinha máfia dele E o Motola Tinha máfia dele Que era italiana E ele foi lá E contou pros japoneses O cara era fraco A Sony foi lá E comprou a CBS O cara que fez A coisa acontecer Foi Tommy Matola Que na época Tava namorando A Mariah Carey Mariah Carey Que falou mal dele pra caramba Falou que é uma pessoa ruim E o David estava namorando eu Porque o David Era casado com a Cindy Loper Pois é Tu furou o olho da Cindy Loper Mas ele já era um ex Tá aqui no bagulho aqui Não, Sérgio Ele já não tava junto Não furei Era ex Era ex Era ex-marido E ele já não tava cansando De ser empresário dela Ele já queria uma artista nova Ele só tava com a Cindy A Cindy já não queria Mas fazer as coisas Que ele achava legal Cabelo Ela levou o namorado E o produtor E o empresário dela A Cindy Loper Odeia ela A Cindy Loper A Cindy Loper Quer ver ela pintada O David Conseguiu fazer com que A Cindy Loper Fosse participar Do meu primeiro disco Fabricando Juro Blue Eyes Que foi Foi a Elba Ramalho Porque a Cindy Loper Não quis A Cindy Loper